Fala familiar, ainda que acompanha o meu canal, bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Alisson e hoje eu trago uma super dica pra vocês Com os 6 melhores barbeadores elétricos para comprar em 2020 Então eu espero que esse vídeo tenha interessado vocês, não esquece o like, deve ser muito importante, nos ajuda muito E não custa nada, tá família? Então não esquece o like Se inscreva no canal caso não seja inscrito e compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem e quiserem Lembrando que eu vou estar deixando o link de cada barbeador citado aqui no vídeo, aí na descrição, tá? Com o melhor preço e uma super promoção, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito na hora da escolha, tá? E família, lembrando que nesse vídeo eu busquei encontrar os melhores barbeadores com custo-benefício, versatilidade, praticidade Bom desempenho de bateria e que seja durável, tá? Então eu levei em conta esses quesitos aí pra poder estar selecionando esses barbeadores Lógico que tem melhores, tá? Só que são mais caros Então eu busquei aí os com melhores custo-benefício, tá? Espero que vocês gostem mesmo desse vídeo, tá? Deu um pouquinho de trabalho pra fazer Então vamos ao vídeo Primeiro, fio Conserve PBA03 Se você não quer gastar muito dinheiro com barbeador elétrico A melhor opção é investir em um barbeador elétrico a seco Já que esses modelos são mais baratos do que os aparelhos à prova d'água Esse barbeador fio com, por exemplo, dá a conta do recado Ele vai deixar sua barba muito bem feita por um preço mais em conta Ele vem com aparador de costeletas e retrátil Que pode ser liberado apenas apertando o botão E vale mencionar que ele pode ser usado conectado à tomada O que vai te ajudar na horária da pressa se você esquecer de carregar a bateria Característica do barbeador Três cabeças de corte Autonomia de bateria de até 45 minutos Pele seca e funciona com fio Segundo, aparador de pelos SuperGroom 10 Se você quer ter um bom custo-benefício e comprar um aparelho que atenda não só sua barba Como cabelo e bigode A sugestão é o aparador de pelos SuperGroom 10 da Mundial Ele é recomendado para um barbear com mais precisão, praticidade e versatilidade Ele possui um design moderno 10 em 1 Dessa forma, ele é um aparador de barba e bigode Aparador de precisão Micro barbeador Aparador de nariz e orelha 4 pentes para corte 1 pente com regulagem de altura Com 16 comprimentos ideais para parar E manter uniformemente o comprimento dos pelos Ademais, sua bateria interna é bivolt E com apenas 2 horas de carregamento Você tem autonomia de 90 minutos aí E poderá carregar para qualquer lugar sem preocupação Terceiro, barbeador elétrico UAU ION 3 em 1 E quem quer mais versatilidade na hora de fazer sua barba a seco Vai curtir o barbeador elétrico UAU ION Esse modelo vem com um kit aparador completo Para que você possa deixar sua barba exatamente do jeito que você quer O conjunto inclui pentes de altura Pente para bigode Um encaixe especial para finalizar as costeletas Calvainhaque e outros detalhes da barba Destaque também para bateria com 2 horas de duração Que é uma das melhores da categoria Características do barbeador 3 cabeças para corte flexíveis Autonomia de bateria de 2 horas 5 pentes de altura Pele seca E acompanha necessaire 4. Philips Aqua Touch É um modelo que não pode ficar de fora da lista De melhores barbeadores elétricos É o Philips Aqua Touch Além de muito eficiente Esse modelo é indicado para quem tem pele sensível O que acaba causando cortes Ou irritação na hora De se barbear com um agilete comum Esse barbeador Philips Tem suas cabeças flexíveis Bastante confortáveis Que se ajustam com facilidade ao formato do rosto E não são agressivas a pele E vale mencionar o LED mostrando a bateria Para evitar que passe sufoco Ao começar a se barbear Quando o aparelho estiver com pouca carga Característica do aparelho 3 cabeças de corte flexíveis Autonomia de bateria de 1 hora Vocês podem se barbear com pele seca Molhada ou com espuma 5. Philips One Blade Que pode ser considerado um dos melhores barbeadores do momento Com uma ótima relação custo benefício O barbeador elétrico do momento É o Philips One Blade O aparelho se parece bastante com a lâmina de barbear convencional Mas não se deixe enganar Pelo tamanho Porque ele corta os pelos rentes Com muito conforto Velocidade e praticidade Ele pode ser usado Mesmo se você estiver com barba longa Já que os pelos não ficam Armazenados em um reservatório Além disso Você pode cortar e aparar os pelos Em qualquer sentido Tanto com a parte de cima Quanto com a parte de baixo da lâmina E ele pode ser usado Tanto a seco Quanto no banho O que pode facilitar a sua vida na hora da pressa Característica do barbeador Uma lâmina de corte flexível Autonomia da bateria de 45 minutos Dois pentes de altura E pode ser usada em pele seca, molhada ou com espuma E pra finalizar a lista família O sexto é o aparador gama O diferencial do aparador de barbas e pelo Da gama É o ajuste de nível de intensidade Isso permite que você use velocidades Mais altas Para pelos mais difíceis Como os da região da axila E barba Com esse ajuste você não gasta tanto tempo Ao aparar os pelos do corpo O que é uma grande vantagem Recarregar a bateria também é bem fácil Basta posicionar na base de carregamento Que mantém tudo organizado Esse ainda é um modelo Com limitações E diversa atividade de uso Já que não oferece tantas opções De aparar os pelos mais baixos No entanto Para quem busca um aparador confiável Por um preço bacana Essa é uma ótima escolha Então família Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Lembrando que eu vou deixar o link De cada um desses barbeadores Aí na descrição Tá com uma super promoção E com um ótimo preço Não esqueçam o like por favor Até a próxima Valeu Fui